Olá queridos alunos do Estratégia Concursos, eu sou a professora Ana Cristina e nesse bloco nós vamos estudar sobre misturas e soluções. Bem, antes de nós entrarmos no estudo das soluções propriamente ditas, a gente precisa fixar um conhecimento que ele é muito importante, que é relacionado a esse conteúdo de misturas e soluções, mas nós temos que entender uma coisinha antes que é a questão da conversão das unidades de medida. Então muitas vezes nós vamos resolver uma questão de concentração ou de diluição e os dados que são enunciados estão apresentados em unidades diferentes. Então quando isso acontece, a gente precisa uniformizar essas unidades, porque se nós não fizermos isso primeiro, nós não vamos encontrar o valor correto, tá bom? Então por isso que é muito importante. Então um exemplo para ficar mais claro, se temos lá no enunciado um dado que está em litro e outro dado que está em mililitro, antes de você fazer os cálculos que a questão está te pedindo, você vai ter que uniformizar essas duas unidades, você vai ter que na verdade converter uma delas para ficar na mesma unidade que a outra. Então ou você vai converter a que está em ml em litros ou a que está em litros e em mililitros, porque tem que ter todas as unidades na mesma, todas as medidas na mesma unidade, tá bom? E existem aí vários tipos de medidas, se a gente for olhar, mas aqui na aula nós vamos focar no que é importante para o contexto laboratorial, que são as medidas de massa e medidas de volume. Mas a gente sabe que existe aí medidas de área, existe medida de temperatura, enfim, vários outros tipos de medidas. Mas para o contexto dos laboratórios a gente precisa focar mais em massa e volume, tá bom? E dentro das medidas de massa e de volume tem várias unidades. Então se vocês olharem, são várias unidades, mas vão ser objetivos. Então a gente vai dar ênfase nas que são de interesse aí para a resolução que tem mais chance de cair numa questão de prova de concurso, tá bom? Então aqui vamos ver a questão das unidades de massa. Então o que essa figura aqui ela está trazendo para a gente? É um esquema gráfico de como que nós convertemos unidades de medida, de medida de massa no caso, tá? Então nós temos aqui as opções micrograma, miligrama, grama e quilograma, o que a gente chama de quilo também. Então como que a gente trabalha com essa figurinha aqui? Então vamos dizer um exemplo, eu tenho mil miligramas de cloreto de sódio, por exemplo, tá? Então eu estou aqui, miligramas, tá? Mil. E quanto que isso seria em gramas? Então eu quero passar miligramas para gramas. Então se eu passar daqui para cá, o que eu tenho que fazer? Dividir por mil. Então se você divide mil miligramas por mil, você vai chegar a um grama. Então mil miligramas é a mesma coisa de um grama, tá bom? Então é dessa forma que a gente usa esse esquema aqui que eu trouxe para vocês. Então você tem um grama de cloreto de sódio e você quer converter isso para micrograma. E aí como que você vai fazer? Bem, você vai ter que multiplicar por mil e multiplicar por mil duas vezes, tá bom? Então se a gente fizer isso daqui, a gente vai ficar com um milhão. Microgramas de cloreto de sódio, que vai ser a mesma coisa de um grama ou de mil miligramas, tá bom? Então a gente sempre trabalha dessa forma. Se a gente vai converter aqui para a esquerda, a gente vai dividir por mil. Se a gente vai para a direita, a gente vai multiplicar por mil. E aqui nós temos um esquema para unidades de volume, mas a lógica é a mesma do que a gente viu para as unidades de massa, tá? Então aqui nós temos as unidades de microlitro, mililitro e litro. Então vai ser sempre dessa forma. Então se você quer converter litro para mililitro, você vai multiplicar por mil. Mililitro para microlitro, me multiplica por mil. Microlitro para mililitro, divide por mil. E mililitro para litro, divide por mil também. E aí nós temos uma questão para fixar, que diz o seguinte. Os valores correspondentes a mil mililitros, 500 microlitros, 50 miligramas e um grama são respectivamente. Bem, vamos converter aqui mil mililitros para litro. Isso daqui vai dar quanto? Mil mililitros a gente divide por mil. Então a gente vai ter um litro. Então mil mililitros é a mesma coisa de um litro. Se a gente pegar 500 microlitros e se a gente for converter para ml, digamos. Então para converter microlitros para ml, o que nós fazemos? Nós dividimos por mil. Então vai ficar 0,5 ml, tá? E aí nós temos 50 miligramas. Então nós vamos converter miligramas para gramas. Como que nós fazemos? Nós dividimos por mil. Então 50 miligramas é a mesma coisa de 0,05 gramas. E por fim, a gente vai pegar aqui um grama e vamos converter para miligrama. Para a gente converter grama em miligrama, nós multiplicamos por mil. Então a gente vai ficar com mil miligramas. Então quais os valores que nós temos? Nós temos um litro, 0,5 ml, 0,05 grama e mil miligramas. Isso a gente tem na letra A, tá bom? Você pode fazer esses cálculos, obviamente, com as outras alternativas. Você vai ver que não bate. A única alternativa que vai dar certo aqui vai ser a letra A. E a letra A vai ser o nosso gabarito. Agora vamos falar sobre substância pura. Bem, o que é uma substância pura? Ela vai ser uma amostra de matéria que possui composição definida e constante e propriedades químicas distintas. Então esse seria um conceito para substância pura. Mas se a gente pensar na lógica, na prática, vai ser o quê? Vai ser uma substância química que não pode ser separada em seus elementos constituintes por métodos de separação física. Isso é sem quebrar as ligações químicas. Então se você não quebrar as ligações químicas, você não consegue separar uma substância pura em seus constituintes, tá bom? E aí nós temos alguns exemplos de substâncias puras, que são, por exemplo, a água, que é H2O, o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, a NaCl, o ouro e o etanol. Todas essas são substâncias puras. Nós temos também que entender qual que é o conceito de mistura. Então uma mistura é uma substância que possui duas ou mais substâncias físicas constituintes. Então por isso que é uma mistura, porque você misturou duas ou mais substâncias. Então o que seria? Ela vai ser duas ou mais substâncias fisicamente no mesmo local, mas não são quimicamente combinadas, tá bom? Então as proporções, elas não são necessariamente consideradas quando a gente pensa em uma mistura. As misturas, elas podem ser ou homogêneas ou heterogêneas, é uma forma de classificar as misturas, tá bom? E a diferença entre uma mistura homogênea para uma mistura heterogênea, é o grau em que os materiais são misturados e a uniformidade da composição dessa mistura. Uma mistura homogênea, ela vai ser uma mistura na qual os componentes que a compõem são distribuídos uniformemente por toda a sua extensão. Então dessa forma, a composição da mistura, ela vai ser a mesma por toda a parte. E a gente diz que existe apenas uma fase da matéria que é observada na mistura homogênea, tá bom? Além disso, não é possível separar os componentes de uma mistura homogênea por meios mecânicos simples. E como exemplo de misturas homogêneas, nós temos o ar puro, atenção, que é o puro, o ar poluído tem partículas em suspensão, que às vezes a gente consegue ver até. Água com açúcar, então se você dissolver o açúcar na água, você não consegue identificar mais duas fases. O vinagre e o aço. E o que seria, então, a mistura heterogênea? Ela vai ser uma mistura na qual os componentes não são uniformes ou possuem regiões com propriedades diferentes. Além disso, amostras diferentes da mistura não vão ser idênticas entre si. E sempre vai ter duas ou mais fases numa mistura heterogênea. Então a gente consegue ver que existe uma mistura ali que não é uma coisa só, tá bom? E se você pegar uma amostra de um pedaço ou de outro ali da mistura, elas não vão ser iguais. As proporções não vão se manter. E aí nós temos como exemplo de misturas heterogêneas, misturas heterogêneas, o ar poluído, o sangue, o leite e o solo. E agora vamos entender o que são soluções. Então uma solução é um tipo especial de mistura homogênea. Em que a proporção do soluto, soluto é o quê? É a substância que é dissolvida. E solvente é a substância que vai dissolver. Então se, por exemplo, você dissolve açúcar na água. Açúcar é o soluto, a água é o solvente, tá bom? Então, na solução, que é uma mistura homogênea, a proporção de soluto para solvente, ela permanece a mesma em toda a solução. E as partículas, elas não são visíveis a olho nu, mesmo se homogenizadas, tá bom? Nas soluções, os solutos, eles não decantam após um período de repouso e não podem ser removidos por métodos físicos, como filtragem ou centrifugação. Então, elas não decantam. Isso significa o quê? Que se você deixar ele em repouso ali, o sólido vai para o fundo? Não, não vai, tá? Na solução, isso não acontece, tá bom? E se você usar métodos físicos, se você filtrar, centrifugar, também não se separa. E por ser uma mistura homogênea, a solução, ela vai ter uma única fase, tá bom? Pode ser sólida, líquida ou gasosa, não necessariamente vai ser líquida. A gente geralmente usa exemplos líquidos quando a gente fala de solução, mas a gente pode ter misturas aí de outras fases. Embora as fases do soluto e do solvente podem ter sido inicialmente diferentes. Então, a água salgada, por exemplo, é uma solução que foi composta por um sólido, que era o sal, e um líquido, que era a água. Mas quando você misturou, virou tudo uma coisa só. E aí nós temos uma questão que diz o seguinte, o álcool hidratado, 92,5 Geylussac, é um exemplo de... Letra A, sistema bifásico? Não, sistema bifásico, ele vai ter duas fases, como o nome sugere, né? Bifásico, tá? E o álcool hidratado é uma mistura homogênea. A gente sabe que o álcool hidratado é homogêneo. Então, o álcool hidratado só tem uma fase. Então, nós não podemos dizer que ele é um sistema bifásico. Letra B, dois componentes e duas fases. Tá errado também, porque não é possível distinguir duas fases no álcool hidratado. Ele só tem uma fase. Letra C, substância pura? Não é uma substância pura, porque é uma mistura aí de água e álcool, tá bom? Letra D, mistura heterogênea? Também não. Não é uma mistura heterogênea, porque não é possível visualizar diferentes fases na solução. E por fim, a letra E, que diz que é uma mistura homogênea e está correto. O álcool hidratado é uma solução. Então, se é uma solução, é uma mistura homogênea. O gabarito dessa questão é a letra I. Agora, vamos falar sobre solubilidade. Então, a gente viu anteriormente que a solução é um tipo especial de mistura homogênea, que é composta por duas ou mais substâncias. E nessa mistura, o soluto é uma substância dissolvida em uma outra substância. E essa outra substância é o solvente. Então, como exemplo, uma solução salina. Sal é o soluto, que é dissolvido na água, que é o solvente, tá bom? Então, isso tem que ficar bem claro. E aí, a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida, dissolvida em uma certa massa dissolvente, a uma dada temperatura, é chamada de solubilidade. Então, esse é o conceito de solubilidade. A quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida em uma certa massa dissolvente, a uma dada temperatura. Então, dependendo da quantidade de soluto presente em uma solução, ela vai poder ser classificada como insaturada, saturada ou supersaturada. E o que seria cada um desses três tipos de solução? Bem, uma solução insaturada é quando a quantidade de soluto dissolvida no solvente é menor que sua solubilidade. em uma temperatura específica. Então, se ali, num copo de água, digamos que você consegue dissolver 10 gramas de sal. Se tem menos de 10 gramas de sal, então ali há uma solução insaturada, tá bom? Um exemplo, tá? Um exemplo a grosso modo. Não estou dizendo que essa é a solubilidade do sal na água. E aí, quando a gente fala da solução saturada. A solução saturada é quando a quantidade de soluto dissolvido é exatamente igual à solubilidade naquela temperatura. Ou seja, exatamente a quantidade que aquele solvente consegue dissolver é o que você adicionou de soluto. E, por fim, a solução supersaturada, ela vai ter uma quantidade de soluto superior à sua solubilidade em uma dada temperatura. Então, se o máximo que você conseguia dissolver ali era 10 gramas, você colocou 11, ela está supersaturada, tá bom? A solução é saturada, ela pode ou não apresentar um precipitado, que também é chamado de corpo de fundo, tá bom? E uma solução supersaturada, ela pode ser obtida através do aquecimento de uma solução saturada com o corpo de fundo, seguido pelo resfriamento lento para evitar a precipitação do excesso de soluto. E aí, então, eu trago um exemplo com números que acaba ficando mais lógico, mais fácil de entender. Então, nós temos que a solubilidade do acetato de sódio é de 123,5 gramas por 100 gramas de água a 20 graus Celsius. O que isso significa? Significa que é possível dissolver 123,5 gramas de acetato de sódio em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Ponto. É isso daqui, tá bom? Então, sabendo disso, a gente tem três soluções aqui, três exemplos de solução. Então, a solução 1 é uma solução que contém 80 gramas de acetato de sódio dissolvido em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Essa solução vai ser considerada insaturada. Por quê? Porque 80 gramas, que é a quantidade de soluto que você colocou aqui, é inferior a 123,5 gramas, que é a solubilidade. Então, por isso, a solução 1 é insaturada, tá bom? Aí, nós temos aqui a solução 2. Na solução 2, nós temos 123,5 gramas de acetato de sódio em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Essa daqui vai ser considerada uma solução saturada. Por quê? Porque a quantidade de soluto, 123,5 gramas, é exatamente igual à solubilidade dele, que é 123,5 gramas. Então, por esse motivo, aqui nós vamos dizer que a solução 2 é uma solução saturada. E nós temos o terceiro exemplo, que é a solução 3. Na solução 3, ela contém 124 gramas de acetato de sódio em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Aqui, nós temos um exemplo de uma solução super saturada. Por quê? Porque a quantidade de soluto é superior à solubilidade. Então, nós temos 124 gramas, sendo que a solubilidade era 123,5. Então, tem meio grama a mais. Por isso, então, 124 é maior, 123,5. Quantidade de soluto maior que a solubilidade. Então, essa solução 3 vai ser considerada uma solução super saturada. E aí, temos uma questão que diz o seguinte, considerando que a solubilidade do acetato de sódio é igual a 123,5 gramas por 100 gramas de água a 20 graus Celsius, No que se refere à dissolução do soluto, é correto afirmar que... Então, perguntando o que é correto. Letra A. Uma solução insaturada desse composto contém 180 gramas desse sal dissolvido em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Isso aqui está errado, porque com 180 gramas de acetato de sódio, a solução vai ser considerada super saturada. E não insaturada, como falou aqui. Para ser insaturada, tinha que ter menos do que 123,5 gramas, tá bom? De acetato de sódio. Então, letra A está errada. Letra B. Uma solução saturada sempre irá apresentar corpo de fundo, excesso de soluto precipitado. Isso está errado. A gente viu essa informação agora há pouco. E nós vimos que a solução saturada pode ou não apresentar corpo de fundo ou precipitado. Então, ela pode ou não. Ela não é sempre que ela vai apresentar, tá bom? Letra C. Uma solução saturada desse composto contém 123,5 gramas de acetato de sódio em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Isso daqui está correto. A letra C vai ser o nosso gabarito, porque a solução, ela é considerada saturada quando a quantidade de soluto dissolvido é exatamente igual à sua solubilidade naquela temperatura, que no caso desse exemplo aqui é 123,5. Então, nós temos aqui uma solução com 123,5 de soluto e a solubilidade é 123,5. Então, essa solução, ela é saturada, tá bom? Então, letra D. Uma solução super saturada contém a temperatura de 20 graus, uma quantidade de soluto perfeitamente dissolvido, maior que a sua solubilidade nessa temperatura. Essa daqui está errada, é uma questão até confusa de você entender o que ela está falando. Então, numa solução super saturada, o solvente, ele não está totalmente dissolvido, tá? E essa alternativa, ela está errando, na verdade, porque ela fala a quantidade de soluto perfeitamente dissolvido, enfim. É uma questão muito confusa. Então, se é acima da solubilidade, não vai estar perfeitamente dissolvido. Gabarito que, então, aqui, D está errada. E, por fim, letra E diz que uma solução super saturada pode ser obtida por aquecimento de uma solução insaturada com o corpo de fundo, seguido por resfriamento lento para evitar a precipitação do excesso de soluto. Isso também é uma informação que a gente viu. Na verdade, o que acontece? A solução super saturada, ela pode ser obtida por aquecimento de uma solução saturada, não insaturada. Com o corpo de fundo, seguido por resfriamento lento para evitar a precipitação do excesso de soluto. Então, o gabarito dessa questão é a letra C. Nesse bloco, nós estudamos sobre misturas e soluções. Trouxe alguns conceitos para vocês que são muito importantes, que vocês compreendam. Espero que vocês tenham entendido o que nós discutimos aqui. Eu vejo vocês no próximo bloco. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.